O Guerreiro tentou ajeitar para o Moledo que estava no ataque. Edenilson tomou de dois, carregou, puxou o Inter. Chegou bem, Felipe Luiz. Não tem moleza para lado nenhum e vai ser assim na quarta-feira também. Everton pelo meio, Bruno Henrique pode bater para o gol, foi para o chão, pediu a falta. A sobra do Flamengo, aí o Bruno Henrique tocou, a bola vai entrando. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol, 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 é do Flamengo. Bruno Henrique é o nome dele. Ele brigou na primeira bola, caiu. O toque voltou para ele, você vai rever o lance. A enfiada do Everton, um dos grandes momentos que teve espaço no Flamengo. Não sei nem se não houve falta dele na entrada do Cuesta, sobrou para ele. Olha, eu queria ver lateralmente esse lance. Sabe por quê? Tem que ter dois entre o jogador ali no fundo para não ser impedimento. Marcelo Lomba falou isso com árbitro, viu Galvão? Eu estava fora, eu estava fora. Tem que ter dois para não ser impedimento. Não é? Se não tem o goleiro, não basta que tem um zagueiro não. Tem que ter dois. A regra diz claramente. É isso para o César. Exatamente isso, Galvão. Mas o gol é legal porque no momento do passe, o Bruno Henrique tinha dois adversários entre a bola e a linha de fundo. Ele tinha um goleiro Lomba e tem aí, olha, a gente está vendo agora. O goleiro Lomba e o lateral Wendel, a posição dele é legal. Foi muito bem, um assistente, gol legal, Galvão. Agora sim, pela câmera de impedimento. Absolutamente legal. Essa linha mostra absolutamente legal o gol. 17 gols na temporada, Bruno Henrique, Galvão. O vice-artilheiro do time. Essa câmera lateral matou todas as charadas. Essa é das antigas. Atualmente anda cantando uma versão do canto do Liverpool, o time do Flamengo, mas essa é das antigas. E lá vem o Flamengo para o ataque. Bruno Henrique domina. Puxou o pé direito, bateu. Arrugou, arrugou, arrugou. Gol! É do Flamengo! De novo ele, Bruno Henrique, mais um de Bruno Henrique. Por isso é que o Tite quer ele na seleção brasileira. Por isso que ele está na seleção brasileira. E esses dois gols agora, e com o Tite aqui, mostra. Muita gente contestou uma possível convocação do Bruno Henrique. Falando que ele não é um jogador de seleção. Não dá para saber. Ele vai jogar pela primeira vez na seleção nesses dois amistosos se o Tite colocar. Mas no Flamengo e no Santos, ele merecia sim uma chance. Sabe o que eu acho mais que isso, Casadro? Está cada dia mais evidente que tem que olhar mais o futebol brasileiro para convocar a seleção brasileira. Não tem que ficar só com camisa de time europeu. Só porque o cara está usando camisa de time europeu, tem que ter vaga cativa na seleção brasileira. Sem dúvida. Tem que olhar o futebol aqui dentro. Agora, o futebol é imprevisível. O que é essa mala de hino ali? O que é essa mala de hino ali? Aí, ela fez um gesto. Aquele gesto é do Gerson. Ele diz que ele gosta de soltar pipa, papagaio. Depende da região que você seja do Brasil. E aí, ela fez um gesto.